Salve Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal CyberSteamBR. E hoje é um vídeo, digamos assim, um pouco diferente. Nos últimos anos, em 2022 e agora em 2023, a Konami do TCG lançou duas cartas TCG Exclusive, que aparentemente tem uma certa relação e faz a gente despertar a curiosidade. Será que vai ter um arquétipo Pitch Knight? Porque ela lançou em 2022 uma carta chamada Pitch Knight Early, que é até uma boa carta, uma carta genérica usada até em alguns decks do meta, e agora mais recentemente lançou a Pitch Knight Philly. Então elas têm ali esse acrônimo, esse nome Pitch Knight em comum, mas não tem nenhuma carta que cite Pitch Knight. Então, por enquanto, elas são apenas uma série de monstros. E aí é que tá, a gente vai ler os efeitos das duas, vai ver o que elas têm em comum, e se porventura ou não a Konami pode ou não acabar lançando esse arquétipo para o jogo, ou se foi apenas um devaneio mesmo ali da cabeça deles de lançar esses dois monstros, tá? Peço que você dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e bora lá! Pronto, vamos começar do começo, gente. O primeiro monstro que foi lançado, né, é a Pitch Knight Early, né, é um monstro ciberso, obviamente, mil efeitos de ataque, é um link 2 e aponta para cima, virado para a direita e para o lado, né, ela aponta na diagonal direita para cima e para o lado. É feito apenas com dois monstros de efeito, ou seja, é um monstro genérico, e tem o seguinte efeito, quando um monstro que a charge aponta ativar seu efeito, exceto durante a etapa de dano, efeito rápido, você pode usar o monstro de efeito, seu oponente controla e até o final deste turno, mude seu ataque para zero e, além disso, negue seus efeitos. Durante a fase final, se a gestão do seu cemitério foi destruída por batalha ou por efeito de card e enviado para lá neste turno, você pode este card por invocação especial. Você só pode usar cada efeito de Pitch Knight Early uma vez por turno. Agora a gente vai ler o efeito da Pitch Knight Philly, tá bom? Para ver ali o que ela tem em comum com a Pitch Knight Early. Ela também é um link, né, tem 1.100 de ataque também, também é de fogo e aponta para o lado esquerdo e para o lado direito. Também é feito com dois monstros de efeito e possui o seguinte efeito. Se este card for invogado por invocação especial para uma zona e o monstro link aponta, você pode usar o monstro e você controla 1.100 ou menos de ataque. Neste turno, ele pode fazer um segundo ataque durante a fase de batalha. Além disso, se ele batalhar o monstro do oponente, qualquer dano de batalha ele usar para o seu oponente é dobrado. Durante a fase de apoio do próximo turno após a de ser destruído em batalha ou por efeito de card e enviado para o cemitério, você pode este card por invocação especial. Você pode usar cada efeito de Pitch Knight Early uma vez por turno. Não sei se vocês perceberam a sinergia que estes dois monstros têm, tá? A primeira, que é a Early, ela tem um efeito que ativa quando o monstro que ela aponta ativa um efeito, né? E ela aponta para o lado direito. A Philly aponta para o lado esquerdo, né? E pode ser invocada na zona a qual a Early apontar se a Early estiver numa memostezone. Lembrando que a Early se revive do cemitério, então ela vai para uma memostezone em algum momento. A partir do momento que você invoca a Philly e ela é Special Summoner na zona da Early, a Philly ativa o efeito, né? Triga o efeito da Early, diminui o ataque do monstro oponente para zero e nega o efeito e deixa o monstro poder atacar duas vezes pelo efeito da Philly, né? Lembrando que ele vai atacar duas vezes um dano dobrado, ou seja, seria pelo menos ali nesse ataque 3 mil de dano. E também tem a questão de a Pitch Night Early, ela volta para o campo na End Phase. Você pode reviver ela na End Phase do seu oponente. Vamos dizer, seu oponente destruiu ela, né? Na End Phase ela volta na memostezone e a Philly volta na Stand By. Ou seja, passa a End Phase do oponente, se revive a Early, a Philly na sua Stand By entra em campo e você já consegue, né, invocar na zona da Early para poder trigar o efeito. Então, basicamente, elas têm em comum é isso. Elas têm em comum ali o fato de serem cibersos, de serem de fogo, serem Link, serem Link 2, né? E terem mil entros de ataque e os efeitos também, eles se relacionam. Aí é que tá. Será isso vai virar um arquétipo? Será isso vai ser só apenas uma série ali com esses dois monstros? Ou vai ser só um monstro Link ali genérico? Claro que eu não vou saber responder, mas eu acredito muito que a Konami possa assim lançar, se não um arquétipo de main deck, pelo menos um arquétipo de extra, né? Eu imagino, como eu falei dessa sinergia que tem entre a Early e a Philly, né, delas se reviverem, e você conseguir botar as duas no campo no seu turno, de ter um Link 4, por exemplo, que você use dois monstros Link ou matéria, ou use dois ou mais monstros de efeito, continue sendo genérico, mas que tem a ver com essa temática da Peach Knight. Se eles decidirem lançar um arquétipo completo com spell, trap, monstros de main deck, tudo bem, eu acredito ser um deck de OTK, e você percebe que o deck, ele trabalha mais ou menos nessa vertente, né? Você zera o ataque, diminui o ataque pra zero, nega o efeito, e a outra causa dano dobrado, causando 3 mil de dano. Então você teria spells e faria você ganhar ataque pra Adaptive Knight no campo, por exemplo, né? Teria cartas e não deixaria seu oponente ativar spell, trap, na battle phase? Suponho que o deck virando um arquétipo possa ser dessa forma. Mas claro, como eu falei, não dá pra saber, porque a gente não vive na Konami, né? A gente não tá lá na fábrica pra poder saber o que é que eles pensam. Mas é uma curiosidade, realmente, que eu achei bem interessante, eles lançarem essas duas cartas em um intervalo de um ano, pra deixar bem claro. Lançou um em 2022, outro em 2023, né? Então é um período ali de um ano e dois meses. Mas pode ser que, sim, eu acredito que sim, a Konami possa lançar um novo arquétipo Siberso, se não em breve, mas em um futuro bem próximo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo ali mais curto, um vídeo só mesmo pra teorizar. Mas eu acho esse tipo de vídeo interessante, a gente pode ir teorizando, imaginando, fazendo um arquétipo de repente, às vezes dá vontade de abrir lá o Yogioka Cardmaker e começar a fazer. Enfim, é bom teorizar. Então espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não esquece de deixar seu like, né? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, mostra pra seus amigos e vamos fazer essa comunidade Siberso continuar crescendo, tá bom, galera? Até a próxima, valeu, falou. Tchau, tchau.